Por falar nisso, o tio Paulo, cara. O tio Paulo, cara. Que história bizarra. Se a gente fosse inventar um negócio desse e falar, não, não existe isso. Você viu que o Fábio Borchá foi muito criticado hoje, você viu? Não viu, o que ele fez? O Fábio fez um... Não, só pra dar um contexto pra galera, que às vezes o cara não tá saindo do tio Paulo. Pega imagem aí, por favor. Tio Paulo trata-se de um senhor que a sobrinha levou ele pra uma agência do Itaú, em Bangu, há dois dias atrás. Ele já entrou na agência morto e ela insistia em pedir um empréstimo de 17 mil reais. no nome do tio Paulo. Ela queria que o tio Paulo assinasse um papel. Morto. E aí, ela insistia e tentou fazer com que as atendentes da agência acreditassem naquilo. Elas desconfiaram, chamaram a polícia e a mulher foi levada. Constatou-se que o tio Paulo estava morto e aí ela foi presa. E ela continua presa. Mas a cena é muito bizarra, cara. E caindo pra trás, o rosto cadavérico. Ei, o que ela achou que... Toma, não. Você achou que ele ia assinar? É. Assim, se fosse digital, acho que até rolava, né? Tá borrado, claro, o rosto dele. Não, e o melhor é da delegacia, ela rindo. Ela ria. Eu não vi isso. E aí hoje, no encontro com o Fátima Bernardes, o Fábio Porchat pegou uma menina da plateia brincando que era o tio Paulo. Tipo, ela... É, e os caras... E aí, macetaram, falaram, ai, o assunto é tão sério. É um ouro, né? É, cara, é pra aliviar, meu atensinho. Porque isso é pesado, cara. É pesado, mas é engraçado. É engraçado, cara. Parece um morto muito louco. Parece um ouro muito louco. Lembra? Parece um ouro muito louco. Parece um ouro muito louco. Parece um ouro muito louco. Mas posso falar uma coisa? Eu sou carioca e eu posso falar. Tem coisa que só acontece no Rio de Janeiro, é isso? Malandragem, golpe. É só no Rio de Janeiro. Golpe pesado? Sei. Rio de Janeiro. Golpe que você nunca viu na vida, começa no Rio de Janeiro. Cara. A cidade é uma cidade propícia a isso. As pessoas querem subir na vida. Aí, ó, ó. Esse foi o Fábio Porchat hoje, fazendo essa brincadeira com uma moça na plateia. Maravilhoso. E aí o pessoal pegou pesado. Pegou pesado. Hoje em dia, qualquer piada...